Olá, olá, olá! Muito bem-vindos ao meu canal! Bem, pessoal, venho-vos falar de Rui Pedro, que, como se está a ver entalado nesta situação toda da Joana, decidiu limpar a imagem negando que tenha agredido quase alguém até à morte, que aquilo foi tudo uma brincadeira de ir lá para o jogo, para a casa. Basicamente, não sei se se recordam, eu fiz um vídeo aqui no canal falando da situação dele com a Joana e de que ele já tinha um historial de agressões, pois tinha agredido alguém quase até à morte, tinha-lhe partido uns bons ossos e tinha gastado uns bons milhares de euros para pagar os tratamentos e tudo isso. Falei disso aqui num dos vídeos do canal e falei também das atitudes dele para com as raparigas, na casa, e que acreditava muito mais na palavra da Joana, tendo em conta as atitudes dele, do que na palavra dele. Pondo isto, e visto que ele também está a ver que a coisa está a descampar para o lado dele, ele veio agora a falar num live com o José Castelo Branco que era tudo uma brincadeira, que era tudo mentira e que aquilo foi feito tudo para o jogo. Só que ele contou muitos promenores, disse que aquilo realmente é um assunto sério, não acho que fosse brincadeira um tema daqueles, até porque não lhe ficava nada bem contar uma coisa dessas para lá para dentro da casa, porque sabia que a imagem cá fora ia ser completamente destruída. Obviamente que isto foi para acalmar um pouco os boatos e as pessoas, e para fazer acreditar que aquilo era tudo um joguinho e que ele não é mal, não é agressivo, e que não tem historial nenhum e por isso tudo aquilo da Joana é falso. Mas não. Tenho a certeza absoluta que o que ele contou de eu ter espancado aquela pessoa é verdade. Tenho a certeza, quase a certezinha absoluta, que ele realmente veja alguma coisa a Joana cá fora, fazer, fazer, não. Mas que realmente foi agressivo e ameaçou e não sei o quê, tenho a certeza que sim. Ou quase a certeza, não posso pôr as mãos no fogo para ninguém. Mas a minha opinião é que ele realmente é agressivo e pode às vezes controlar e não sei o quê, mas ele demonstrou muitas vezes dentro daquela casa que é uma pessoa agressiva. Mas vou-vos deixar o vídeo dele a dizer isso ao José Castelo Branco e fiquem com vocês, tirem as vossas ideias e deem a vossa opinião, porque cada um tem a sua e todos temos direito a opinar. Fiquei chocado. É que quase eu vivia, não sei o quê, eu parti uns dentes, eu parti a boca, paguei seis mil euros para não ir para o tribunal. Sim, ainda bem que se comece a surpreender. É valente, este homem não tem medo, é um sanção. Que violência. Era muita violência, José. Nem eu próprio sabia lidar com tanta violência. Mas eu passo a explicar. Eu passo a lhe explicar. Então, havia um jogo na casa, que nós jogávamos entre todos, partávamos entre títulos, quando não havia muitas atividades, que era o seguinte, cada jogador mencionava algo que lhe aprecesse e os outros colegas teriam que decifrar se a história que estavam a contar se seria verdade ou mentira. Portanto, imagina, havia um jogo, não sei, de um grupo, em que um jogador qualquer dizia o seguinte, eu já soltei um banco, ou elaborava mais a história, ou... Agora, ouça-me com atenção, que isto é extremamente importante. E há uma altura, no meio de tantas histórias entre todos os concorrentes, aquela se calhar era para aí a minha décima daquele jogo, em que eu digo isso, já espanquei uma pessoa, verdade ou mentira, já espanquei uma pessoa quase até à morte. E se era mentira, o que acontece? Eu não era capaz disso, como é lá, as coisas disseram. Se me dissesse que... Se fosse de amor e carinho, sim, eu era capaz de espancá-lo de amor. Agora, agora, com essa vida... Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. E aí